Esse episódio do Comida de Cinema está sendo trazido para vocês pela ILE. Nós escolhemos um filme que conta uma história super delicada e sensível sobre o amor, além de ser um grande ódio ao norte da Itália. O filme se chama Me Chame Pelo Seu Nome. Ele conta a história de uma paixão vivida entre o jovem Hélio e o Oliver, que é aluno do seu pai. Entre cafés da manhã incríveis no jardim e grandes aventuras de férias de verão, o amor dos dois vai se desenvolvendo. E inspirada nesse cenário maravilhoso, eu resolvi fazer a Torta Barozzi, que é uma torta típica do norte da Itália e combina os deliciosos sabores de chocolate, amêndoas e café. Essa é uma torta diferente, não vai massa. Ela é como se fosse uma mousse de chocolate assada e fica incrível. E eu vou começar como se eu fosse fazer uma mousse normal. Vou derreter o chocolate em banho-maria junto com a manteiga. Enquanto o chocolate vai derretendo, eu vou separando quatro ovos. As claras eu deixo reservadas pra bater em neve depois. E por enquanto, eu vou fazendo uma gemada junto com o açúcar. Tu podes bater numa batedeira ou bater na mão, como eu. Porque eu acho que quando a gente tá com o coração partido, é sempre bom se mexer. Nessa gemada, eu vou adicionando os outros ingredientes. O chocolate derretido. 100 gramas de amêndoas moídas, aquela mesma de fazer macarrão. E também amendoim sem sal moído, que trazem estrutura pra receita. Acrescento também um velho amigo do coração partido. Uma dose de rum. Além de todas essas delícias, também vai café nessa receita. Que ele traz não só o sabor de vida e felicidade, mas também traz profundidade e corpo pra receita. Aqui eu vou fazer o café Ailey clássico, que é conhecido pelo seu sabor aveludado. Eu gosto porque esse café é produzido de maneira ética e sustentável. E eu também sempre posso confiar na qualidade. Aqui eu vou fazer em uma cafeteira moca, também conhecida como italianinha. Fazer o café na moca é diferente do que coar o café. Ele tem o sabor mais encorpado. Então, pra gente conseguir retirar as notas mais nobres do café, é bom ter cuidado. Começo com a água, que só deve chegar a essa válvula. Depois disso, posso preencher essa parte, que é onde fica o café. O ideal é tu botar-as até o topo, mas sem apertar. Só tirando o excesso com uma colher ou o dedo. Encaixo no reservatório de água, fecho e posso levar pra uma boca pequena do fogão. E tem que ser feito em fogo baixo, tá? Quando o café subir e começar a borbulhar, por isso que eu deixo a tampa aberta, posso retirar do fogo. Em uma colher dou uma misturadinha e posso servir. Uma xicrinha pequena pra receita e outra pra mim. Agora eu posso adicionar o café e misturar bem. Depois, bato as claras em neve e incorporo com muito cuidado. Me Chame Pelo Seu Nome é um filme baseado em um livro, escrito por André Alciman. E conta essa história de amor entre Hélio e Oliver. Uma das coisas mais interessantes do filme é que ele foi gravado de maneira cronológica. Então, da mesma maneira que os personagens e os atores estão se conhecendo, nós, espectadores, conseguimos captar essa intimidade crescente. Agora é só levar pra uma forma untada e enfarinhada. O formato da forma não faz diferença, desde que a massa não passe de dois dedos de altura. Levo pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 20 minutos. Mas, isso vai depender do teu forno. Então, é sempre bom fazer o teste do palito. Se tu fincares no centro e saís sequinho, tá pronto. Uma das coisas que mais me fez me apaixonar pelo filme foi como eu me identifiquei com aquela família. Eles vivem sempre rodeados de arte e sabem muito bem aproveitar os prazeres da vida. O que torna o filme super sensorial. A gente consegue sentir na pele aquela sensação de tocar na pessoa amada. O prazer de andar de bicicleta ou nadar numa piscina e tomar um belíssimo café da manhã. Não me surpreende nem um pouco que apareçam as latas da ilha no filme, porque tem tudo a ver com eles. Com a torta pronta, é só decorar com um pouco de açúcar de confeiteiro por cima e servir. Essa torta é perfeita pra curar um coração partido. Ela tem chocolate, açúcar e café. Tudo pra nos dar nova vida e descobrir novos amores. Um beijo e até a próxima!